Eu sou Gustavo Saldanha, eu tenho oito anos e eu moro em São Paulo. Eu gosto da música porque quando eu toco eu sinto prazer de fazer os solos, cantar, tocar com os meus amigos, os instrumentos. Com relação à tecnologia, eu gosto porque me estimula a aprender novas coisas, como fazer um sistema operacional parecer com outro sistema operacional, criar sites, dar aula pros meus avós online. Além de eu gostar da música e da tecnologia, eu gosto de montar um estúdio de TV em casa porque tem as falas, as trocas de câmeras, as músicas de abertura e encerramento. E eu também gosto da parte do áudio, montar um estúdio de rádio em casa, fazer a programação também. No momento, eu pretendo agregar música e tecnologia e outras coisas que eu gosto na minha profissão. Eu tenho o sonho de ter um Gustavo Saldanha Animation Studios, que é um complexo com várias coisas, estúdio de TV, estúdio de rádio, teatro, escola, restaurante, biblioteca. Na escola, eu tento ser um bom aluno, prestar atenção na instrução da professora. Eu gosto de aprender muito sobre a música, tecnologia, aprender sobre o corpo humano, mas de algumas coisas nem tanto. E eu estou no terceiro ano. Beijo, tchau!